Olá, pais e mães do berçário do Dom Bosco, espero que todos estejam bem. E continuando nossa sequência de vídeos semanais, né, sobre dicas de alimentação e nutrição, o tema pra gente discutir um pouquinho hoje e aprender mais é sobre aleitamento materno. Eu sei que muitas mães têm dúvidas, né, desde o início, mas depois, né, comecei a amamentar e aí, né, como dar continuidade no aleitamento materno. Então, pra ajudar a gente a aprender ainda mais, eu convidei uma amiga que ela também é nutricionista e tem uma grande experiência trabalhando em lactares de hospitais de referência aqui em São Paulo e também nas UTIs neonatais, né. Então, pra conversar um pouquinho hoje com a gente, é a Alice, né, então seja bem-vinda aqui, Alice. E a primeira dúvida aí, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é a cada quanto tempo a gente tem que amamentar o bebê? Tem um período certo a cada três horas, duas horas? O que que é a recomendação? Os bebês que estão em aleitamento materno exclusivo, geralmente mamam em livre demanda. O que quer dizer? Não quer dizer que eles tenham que mamar de três em três horas, mas que eles mamam assim que eles sentem fome. Pode ser de três em três horas? Pode. Mas pode ser de duas em duas ou até mais, dependendo da idade do bebê, tá bom? Então, o importante é que você esvazie a mama todas as vezes que você dá o mamar. Porque o último leite é o leite mais gorduroso. Então, quando esse bebê quer mamar, esvazia uma mama pra depois dar a outra. O leite mais gorduroso vai fazer o seu bebê ganhar peso. E livre demanda quer dizer que ele mame em qualquer horário, o horário que ele sentir fome. O horário que você vê que ele está com fome, que ele está chorando, que ele está incomodado, pedindo leite. Isso quer dizer livre demanda. Legal, Alice. Como ela mesmo disse, pessoal, o leitamento materno tem que ser livre demanda. Então, é super importante a gente ficar atento aos sinais do bebê, né? E quando ele for maior, ele já consegue se comunicar de outra forma. Mas nesse início, então, verificar se o bebê não está chorando, se ele já não acordou, né? Se ele está fazendo sinais com o corpo. Isso é super importante. A minha segunda pergunta é... Umas mães acabam sofrendo bastante do famoso emburgitamento mamário, que é o leite empedrado, né? Então, as mães sentem muita dor. Então, Alice, como é que a gente evita aí que esse leite fique empedrado? Evitar o empedramento do leite é simples. Basta você amamentar em livre demanda, assim que o bebê quer. A amamentação evita o empedramento do leite e, além do mais, estimula a formação, a produção de mais leite. Se o seu bebê não está mamando o suficiente, tire esse leite, guarde. Uma boa dica é doar para bancos de leite que precisam de doações de leite para que outras crianças que estão internadas possam mamar leite materno. Não é o leite da mãe, mas ainda assim é um leite materno. Estimular a auréola, estimular os gânglios linfáticos aqui na axila também ajuda a evitar o empedramento do leite. Leite empedrado gera dor, desconforto e pode gerar mastite, que é uma infecção da mama, que é muito grave. Então, se acontecer isso, procure um médico. Mas evitar o empedramento do leite requer amamentação constante, em livre demanda para o seu bebê. Se o seu bebê não está com você, se ele já está na escolinha, se ele já está em outro lugar, tire esse leite, guarde-o na geladeira e doe esse leite para bancos de leite que aceitam a doação de leite para bebês que estão internados. Isso é uma boa dica para que o seu leite continue sendo produzido e para que outros bebês também continuem mamando, mesmo não sendo da mãe deles. Como a Alice falou, pessoal, super importante fazer o esvaziamento da mama. Caso tenham mães com alta produção de leite, esse leite também pode ser doado para os bancos de leite para ajudar as crianças aí que necessitam do leite materno, que a gente sabe que é o melhor alimento que se tem no mundo, certo? Alice, mais uma dúvida, né? Como é que é feita a pega correta na hora de amamentar? Para a mãe não ficar com dor, não sofrer também nesse momento, que às vezes algumas mães se queixam. Então, como é a pega correta da amamentação? A pega correta do bebê na mama é muito simples. Ela evita rachaduras e evita infecções no mamilo, ou seja, ela é muito importante. Por que ela é importante? Porque ela existe de uma maneira certa. Se o bebê fizer esse movimento aqui, ó, significa que ele está sugando. Ele não deve sugar o leite. O leite deve sair por compressão. O que quer dizer isso? O rostinho deve estar virado para a mãe, o queixinho deve estar encostado na mama, e os dois lábios devem estar bem abocanhados na orelha, sendo que o lábio inferior deve estar abocanhado na orelha por completo. Assim, a língua faz um movimento de compressão do mamilo e de compressão da orelha para que o leite possa ser ejetado e não sugado. Isso evita maiores infecções, empedramentos, faz com que o leite saia mais fácil, faz com que a sua orelha e o seu mamilo não inflamem e não fiquem machucados. Então, pessoal, é importante que a hora que o bebê for mamar, ele tem que fazer uma boquinha de peixe, como a Alice falou. Os dois lábios têm que estar encaixados na mama da mãe, e o rosto, o queixinho do bebê tem que estar em contato com a mama. Então, isso é uma pega correta para evitar futuras dores, como é a minha próxima pergunta. O que a gente faz para evitar as rachaduras que possam ter no seio, Alice? Como eu havia dito, a rachadura no mamilo é provocada pela pega incorreta do bebê na mama. Ou seja, se o bebê pega a pega correta, se ele mama de uma maneira saudável, sem machucar você, esse mamilo não vai ficar rachado, não vai ficar com dor, não vai ficar inflamado. Outra dica super importante, pessoal, é quando observar que a mama tem a rachadura, né? A mãe pode tomar banho de sol, né? Então, o sol ajuda na cicatrização. Então, 15 minutinhos de alho é super importante. E outra coisa, pegar um pouquinho do leite materno, né? Colocar num copo e passar. Esse próprio leite materno tem essa ação cicatrizante que vai acabar auxiliando aí, principalmente no início da amamentação, que é bem comum ter as rachaduras. E a minha próxima pergunta é o bebê cresceu, né? Às vezes a gente fica na dúvida sobre as fórmulas infantis. E daí eu quero te perguntar, Alice. Então, quando iniciar a fórmula infantil, se é necessário ou não? As fórmulas infantis são produtos industrializados feitos para se assimilarem ao máximo ao leite materno. Mesmo que o leite materno seja incomparável, a indústria arrumou um jeitinho de fazer um produto que fique o mais parecido possível com o leite materno. Porém, não é leite materno. Na sua maioria das vezes, elas são a base de leite de vaca. Mas elas não são leite de vaca, são só a base de leite de vaca. Existem fórmulas especiais, fórmulas normais e fórmulas para diversas idades. Existem vários tipos de fórmulas. Um dos critérios para a gente utilizar a fórmula ao invés do leite materno é quando há impossibilidade da amamentação natural. Ou seja, em caso de alguma doença, como HIV, como hepatite na sua forma ativa, onde a mãe não pode amamentar para não passar a doença para o bebê. Existe a possibilidade de dar a fórmula, sendo ela especial ou não, quando existe um maior aporte calórico para essa criança, onde ela precisa ganhar um pouquinho mais de peso e o leite é insuficiente. Existe a possibilidade de dar a fórmula em casos de alergias, em casos de doenças específicas. Ou seja, existem critérios. Não é sempre que a gente utiliza a fórmula. Em crianças mais velhas, em crianças que já não estão em alentamento materno exclusivo, mas sempre preferir o leite materno. O leite materno é incomparável. Ele é feito exclusivamente por seu bebê. Ele tem um ciclo circadiano, ou seja, o leite materno da manhã é diferente do leite materno da noite. Ele é incomparável. Ou seja, sempre prefira o leite materno. Bom, pessoal, como vocês viram, então, a recomendação, o nosso padrão ouro sempre vai ser o leite materno. É claro que, às vezes, a mãe voltou ao trabalho, não consegue mais amamentar, manter a rotina. A gente começa com a introdução da fórmula. Mas é super importante vocês manterem o contato constante com o pediatra ou o nutricionista que acompanha aí o filho de vocês para prescrever o melhor tipo de fórmula, ok? A minha última pergunta para a Alice é como é que a gente armazena o leite materno, né? Muitas mães têm dúvidas sobre isso, sobre esse processo. Conta um pouquinho para a gente, Alice. O armazenamento do leite é muito simples. O armazenamento do leite pode ser feito de duas formas. Se você for dar o leite imediatamente para a criança ou até no dia seguinte, você pode armazenar em geladeira e em refrigeração normal por até 24 horas. Você tira o leite, extrai esse leite com o auxílio de uma bombinha ou até mesmo sem a bombinha, se o leite sair facilmente, num frasco de vidro estéreo. Você pode ferver esse frasco e guardar ele para colocar o leite e guardar em geladeira e em refrigeração até 24 horas. Se você está pensando em doar esse leite para um banco de leite ou armazenar esse leite por um tempo maior, aí você pode fazer da mesma maneira, porém colocar um freezer com menos de 19 graus. E esse leite dura até 6 meses. O importante é que coloque data no frasco, a data da extração, porque esse leite não é pasteurizado. Então, se você for doar esse leite para um banco de leite, eles vão pasteurizar esse leite, vão precisar da data da extração para guardar esse leite por até mais tempo, para uma criança que está internada. Então, existem essas duas formas. A refrigeração por até 24 horas e o congelamento por até 6 meses, apesar do leite não ser pasteurizado. Sempre coloque data e sempre use um frasco de vidro. Pode ser um frasco de vidro reciclado de outro produto, desde que ele esteja fervido, desde que ele esteja estéreo e sem contaminação, para esse leite não ser contaminado por algum agente de fora. Pode ser uma bactéria, um vírus ou até sujeiras mesmo. Então, sempre ferva o frasco para armazenar o leite. Então, a Alice deu várias dicas aí para a gente. Então, refrigeração 24 horas, congelado até 6 meses, sempre identificado, tá, pessoal? Até se um dia vocês forem doar o leite, né? E até para melhor controle de vocês aí na residência. Então, sempre identificar ou com caneta, às vezes aquela caneta marca tudo, o vidro e sempre não deixar de esterilizar, né? Então, porque o leite não é pasteurizado e tem uma grande atividade microbiana acontecendo. Então, gostaria de agradecer à Alice aí, que nos ajudou hoje, trouxe um pouquinho mais aí de conhecimento, né? Sobre esse assunto aí tão importante. Mais uma semana fico à disposição para aquilo que vocês precisarem, tá bom? E vejo vocês semana que vem com mais uma dica aí sobre a alimentação nos primeiros anos de vida. Um beijo e até mais!